E olha o contra-ataque da URT que pode ser muito bom. Chega muito bem o time de Pertos de Minas. Atenção, Balotelli bateu no canto! Gol! Da URT! Jonathan Balotelli da URT de Pertos de Minas. Pra festa do torcedor de Pertos. Ele pegou a bola no campo de defesa. Foi levando. E aí, meu amigo, invadiu a área. Perna canhota, rasteirinho. Jonathan Balotelli. Um contra-ataque muito bem puxado. Olha só como o Jonathan Balotelli partiu com a bola dominada. O Marco Socha tentou tomar e não conseguiu tomar a bola dele. Chegou também o Rafael Carioca. Ele teve absoluta tranquilidade, categoria. Bateu sem muita força, sabendo onde estava colocando a bola. Rasteirinho. Jonathan Balotelli. A URT faz 1x0.